E esse ano, que é só que esse ano que chegou a dizer, fez uma proposta. Lembrando-se, daqui a 25 anos, que a Lúcia está comemorando a 25 anos de formato Goiânia para fazer esse ano. A população da gente que o professor Goiânia de Goiânia estará próximo a 25 milhões de pessoas. Daqui a 24 anos de 1976. Como é que o professor Goiânia está trabalhando? Hoje, o professor Goiânia está trabalhando só para o público. As intervenções do Goiânia estão dentro de 100 minutos.